Olá, Pedro Siqueira aqui, outra vez. Hoje nós temos os mistérios dolorosos do nosso terço no ônibus. Você está preparado? Eu sei, hoje é domingo, é dia dos mistérios gloriosos, você deve estar pensando aí. Mas você sabe que essa divisão dos mistérios por dia é uma recomendação, não é uma obrigação. Então, explicando outra vez para vocês, nós rezamos um rosário inteiro, direto, dentro do ônibus a caminho de Paris, na minha peregrinação para França 2021. E aí, para facilitar a vocês, para que vocês possam acompanhar com mais concentração, com mais entusiasmo, com mais, né? Então, eu fatiei. Eu fatiei primeiro o terço dos mistérios gozosos, vocês já assistiram. Depois dos mistérios luminosos, vocês também assistiram. E hoje temos os mistérios dolorosos. Depois, no próximo domingo, nós vamos fechar este rosário fatiado com os mistérios gloriosos. Está preparado? Está preparada? Então, vamos lá. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob ponço Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Eu creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Um Pai Nosso e Honra à Santíssima Trindade Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Saudamos a nossa Mãe Amada, Virgem Maria, Rainha dos Anjos. E o Anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, e levai as almas todas para o céu. Socorrei principalmente as que mais precisarem. Agora nós vamos convidar os nossos anjos da guarda. Muito importante, já falei para vocês e insisto. A sua oração pode ser muito mais eficaz, eficiente, poderosa, com a presença do seu anjo da guarda ao seu lado. Por quê? Porque ele pode levar a sua oração diretamente à sala do trono do Pai Todo-Poderoso. Assim, ó, num piscar de olhos. Ele tem livre acesso. Livre acesso. Então, feche os seus olhos. Manifeste o seu desejo de ter o seu anjo ao seu lado nesta oração. Santo anjo do Senhor, o meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege. Guarda, governa e ilumina. Amém. Agora convidamos São Miguel e os anjos de combate da milícia celeste para nos defender, para defender a nossa família, os nossos amigos. São Miguel, arcanjo, defendei-nos no combate. Cobri-nos com vosso escudo contra os embustes e as ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai ao inferno a Satanás. E a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. Pedimos a renovação a partir do sangue preciosíssimo de Jesus Cristo, a renovação das nossas almas, das nossas mentes, das nossas emoções, o coração. A renovação dos nossos corpos físicos também, porque Deus tudo pode. Senhor, renova-nos. Liberta-nos. Liberta-nos dessas cadeias que nos prendem através deste terço que vamos rezar. Porque sei que estás aqui, Jesus. Porque trago em mim tanta aflição. Eu estendo as minhas mãos a ti E te peço, dá-me o teu perdão Porque sem ti não sei viver Porque sem ti é tudo em vão E eu estendo as minhas mãos a ti E te peço, dá-me o teu perdão Liberta-me com teu amor Liberta-me, Senhor E brilhe em mim a tua luz Liberta-me, Senhor Jesus Porque sei que estás aqui, Jesus Porque trago em mim a tua luz Porque trago em mim tanta aflição Eu estendo as minhas mãos a ti E te peço, dá-me o teu perdão Porque sem ti é tudo em vão Porque sem ti não sei viver Porque sem ti é tudo em vão Eu estendo as minhas mãos a ti 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 Te peço, toca o meu coração Liberta-me com teu amor Liberta-me, Senhor E brilhe em mim a tua luz Liberta-me, Senhor Liberta-me, Senhor Eu estendo as minhas mãos a ti Eu estendo as minhas mãos a ti Pronto pro ônibus? Vamos subir no nosso ônibus da oração Te espero lá Um abraço. Primeiro mistério doloroso, contemplamos a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Maria concebida sem pecado. Orai por nós, que recorremos a vós. São José, orai por nós. Segundo o mistério, contemplamos a flagelação de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Maria concebida sem pecado, orai por nós, recomemos a vós. São José, orai por nós. Terceiro mistério, contemplamos a coroação de espinhos do Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Com nossos caras, Deus, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em graça, mas me trai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora, na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora, na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora, na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora, na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora, na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, orai por nós, agora, na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora, na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora, e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora, e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Maria concebida sem pecado. Orai por nós, te recorremos a nós. São José. Orai por nós. Quarto mistério, o Senhor carrega a sua cruz. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recomemos a nós. São José, rogai por nós. Quinto mistério, contemplamos a crucifixão do Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era o princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. São José, rogai por nós. Chegamos ao final dessa parte do Rosário, que a Nossa Mãe Santíssima nos garanta, nos conceda, a partir da sua intercessão, esse número fantástico de bênçãos e de graças. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos maternais. dignai-vos agora e para sempre, tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais vos agradecer, vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E, depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nos vemos aqui no próximo domingo. Um forte abraço.